Aqui, gente, ó. Essas pedras aqui, depois pra me juntar, que o caminhão deixou cair aqui. Pra pôr ali na frente, eu já pôr aqui na maceira. Aí, meu marido, se eu lembrar, pra pegar mais uma treliça desse ferro que tá colocando ali, mais um cimento, porque não tem, acabou aqui. Aí, aqui tá a pedra, já compramos. Não sei quanto foi de pedra. Tá aqui. Areia. A areia também tem bastante, ó. Ó. Já acabou com três sacos de cimento. Só pra encher as colunas, gente. E aqui tá. Aí fica, tá faltando um aqui, nessa ponta. Terminar de encher essa ali. Aquela ali e uma bem mais ali. Faltando encher quatro. As outras já encheu tudo, gente. Aí ele foi pegar mais dois sacos de cimento e uma barra dessa aqui que ficou faltando. Ó. Aí, aqui, ó. Eu tava... Aqui não tem como eu mostrar direitinho pra vocês. Não vai dar pra vocês entenderem muito como que é aqui. Mas aqui... Deixa eu ficar mais de longe aqui. Aqui vai ser a sala. Até mais ou menos ali onde tá passando essa linha. Tá vendo? Pra lá vai ser a cozinha e bem lá no final a lavanderia. Aí, aqui, nesse pedaço vai ser o quarto dos meninos. Ali no meio vai ser o banheiro. Nesse... Chegando perto aqui. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Quarto. Não dá pra ver direitinho, gente. Mas só marca aqui. Desse aqui até aqui um quarto. Aí, daqui até aqui o banheiro deles. Aí, fica o corredor aqui, né? E aqui daqui até ali até aqui o quarto da menina. Aqui daqui até lá nosso quarto e pra cá o quarto nosso ou o banheiro nosso que é o quarto com suíte, né? Aí, esse pedaço aqui como que é? É, aqui vai ser a lavanderia. Tá vendo? Esse pedacinho aqui que eu não quis muito grande também, não. Aí, a casa vai ter corredor dos dois dos dois lados aqui. Aí, no fundo tem um espação vai sobrar um espaço grande até ali naquele muro ali. Esse muro ali não é nosso, não. É do vizinho. Até ali vai sobrar esse pedação aqui e lá tá vendo? Na ponta lá outro corredor. Então, vai ficar bem grande a casa, gente. Bem divididinha. Aí, aqui já tá as canaletas. A gente comprou ele disse que essas canaletas aqui dá dá pro alicerce da casa tudo e pro acho que um pouco do muro que ele falou. Ó, tá aqui. Aí, aqui é no fundo, gente. Deixa eu mostrar de cá pra vocês verem. Ó. Tá vendo? Essa é a frente lá. Já tem gente ali só é o muro. Não tem ninguém morando ali. Só fez o muro. Mas, do lado de cá de lá sim já tem vizinho. Aí, aqui pra cima ó, só mata ainda que não tem ninguém pra cá ainda não. Tem gente construindo ali. Aí, aqui pro fundo, gente ficou nossa área verde. Eu queria a área verde na frente, mas não deu. Aí, ficou... Nós não achamos um terreno. Aí, aquelas tábuas ali ele vai... um pedaço de pau ele vai usar. É, pra não ser ele falou pra que que é lá. Eu não lembro. Aí, já limpou aqui a área verde. Depois, eu... A gente vai juntar tudo certinho esses matos pra queimar pra deixar organizadinho. A nossa área verde. Ali, um pé de... colorau, tá vendo? É assim, gente, ó. Aí, deixa eu ver mais o que. Ali, ó. Aquele monte de bloco ali. Acho que é 3 mil. Foi 3 ou foi 4? Eu não lembro. Eu comprei. Aí, tá ali já pra... começar a casa, gente. Se Deus quiser, logo, logo estamos morando aqui. Ai, não vejo a hora de sair do aluguel, gente. Não vejo a hora. E é isso aí, meus amores. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe um comentário, curte. Me segue quem não é inscrito no meu canal aí. E é isso aí. Beijos. Aí, eu vou mostrando pra vocês com o tempo, a evolução aqui da casa. Aí, eu vou mostrando pra vocês, tá? Amanhã, eu vou vir de novo pra cá e eu vou mostrando o que a gente vai fazendo. Beijos. Tchau, tchau. 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 Obrigado.